Passagens aéreas encontradas, meu Deus do céu, a R$ 89,00, São Paulo, Belo Horizonte, eu nunca vi uma passagem aérea tão barata, e eu tô aqui pra compartilhar com vocês. Fala, galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br, caçador de passagens aéreas baratas nato. E hoje eu vou te passar algumas passagens aéreas que eu encontrei com desconto, que tá valendo a pena, que vale a pena você correr atrás, que o preço tá muito bom. Fica comigo até o final do vídeo, tem muito, muito tempo que eu não vejo passagem aérea abaixo dos R$ 100,00, e isso é um dia grandioso, tá? A gente tem que soltar foguete. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te passar tudo. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito ainda no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br, ainda se inscreva agora. Todos os dias eu dou o meu máximo aqui pra te passar todas essas informações em tempo real, e em primeira mão pra que você não perca nada. O segredo de comprar passagens aéreas é, logicamente, dar sorte, né? E também a gente tem uma antecedência básica pra comprar e saber onde comprar, logicamente, tá? Eu gosto muito de comprar na Capo Viagens, acho uma empresa muito honesta, tá? E não é à toa que eu recomendo a Capo aqui nos meus vídeos, né? No meu canal, há algum tempo já. A Capo, ela tá participando do prêmio Reclame Aqui de Grandes Operações, junto com a Azul, CVC, então é a mais indicada. Não vou te indicar nunca uma empresa que não seja boa. Toma muito cuidado, tá? Com empresas do tipo 1, 2, 3 milhas, empresas aí que você sabe, né? Max Milhas, 1, 2, 3 milhas, empresas aí que você sabe que o bicho tá pegando, você sabe que o negócio aí não é bom, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Lembrando que a Capo Viagens tem atendimento 24 horas, né? 7 barra 7 todos os dias, pelo Facebook, Instagram e WhatsApp. Isso ajuda bastante. Qualquer dúvida que você tem, entra logo no WhatsApp deles e já pergunta, já conversa com eles. Isso é uma coisa muito grandiosa. Nenhuma empresa hoje em dia faz isso, beleza? A gente vai ver aqui agora algumas passagens aéreas que estão com desconto com preços incríveis, tá? Coisa de outro mundo, coisa assim, que você não vê em qualquer lugar. Coisa barata, tá? Então vamos começar aqui, pessoal. Ah, queridinha, a passagem mais barata que eu já encontrei há muito e muitos anos. Isso aqui é um achadinho, tá? Passagem aérea em São Paulo BH, dia 30 de 8 de 2024, daqui um tempinho, né? Quase dois meses de passagem aérea, saindo a R$139,00. O grande lance, o grande pegadinho, o grande voar do Barogodó é o seguinte, você pode aplicar o cupom aqui de R$50,00, que é o Passagem 50. A capa, inclusive, é uma das outras, tá? Que é a única que faz esse tipo de cupom de desconto. Então vale a pena demais. São Paulo BH. Então sai na R$139,00, a gente consegue dar um desconto aqui de R$59,00, cai para R$89,00. Eu vou te mostrar isso, tá bom? Além disso, temos Campinas Rio de Janeiro, R$185,00. Temos São Paulo Buenos Aires, R$804,00. Temos aqui São Paulo Rio de Janeiro, R$254,00, extremamente barato também. Santarém Belém, R$450,00. E essas são as melhores promoções que temos hoje que eu achei. Essa aqui está uma coisa inacreditável, está um negócio muito bom, né? Eu vou clicar aqui em comprar, para a gente comprar essa passagem aérea, para você ver como é que é. E aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou colocar esse vídeo no ar, né? Hoje é domingo, dia 30. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui não vai durar mais que 10 minutos, tá? Então eu vou colocar meu e-mail, tiagodaspassagens, arroba gmail.com, tá? Aqui eu vou colocar o meu telefone. E aqui em cupom de desconto, eu vou colocar o Passagens50. Beleza, vou clicar em aplicar. Maravilha, aqui a gente tem um total de R$89,08. Muito top, muito barato, né? Não tem como discutir. Está barato até demais. E aqui, vamos começar a colocar os dados, né? Então eu vou colocar o Tiago, o Soares, né? Número de documentos, que é o CPF, data de nascimento, ok? E aqui eu vou clicar em avançar, beleza? Bom, bonito e barato. Não tem como discutir. Isso aqui está bom demais. Pagar no Pix? Eu vou pagar no Pix R$89,00. R$89,00, pessoal. Para e pensa comigo. Uma passagem de São Paulo para BH, direto. Vou direto, né? Se você pegar um carro, você vai gastar R$600,00 de gasolina. Se você pegar um ônibus, você vai gastar uns R$400,00. Vai, coloca aí. Então está de graça. Isso aqui, a capa não está vendendo. Está te dando, né? Porque está extremamente barato. Esse cupom de R$50,00 é quase 50% de desconto, se você analisar, né? Não chega a ser 50% de desconto, mas é por aí, né? Ou seja, está muito barato, abre o Pix, paga e vai ser feliz. Porque isso aqui está bom demais e isso aqui é o tipo de promoção que eu amo fazer. Promoção de passagem barata. E é, logicamente, uma passagem aérea que não é ilimitada, né, pessoal? Isso aqui é coisa que a gente vê muito, 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 com uma raridade muito grande. Eu acho isso fenomenal. Porque isso acontece, né? Então a gente está aí diante de um milagre das passagens aéreas, né? Quando a gente trata de um preço tão bom e tão barato. Então fica aí a chamada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Passagens baratas? Está difícil achar? Aí, acabamos de achar. Então é tudo força de vontade, tudo pesquisa, é tudo aqui no YouTube, né? Você seguir as coisas certas, ter as dicas certas, os macetes certos. Tenho certeza que vai ser muito bom para você em todos os âmbitos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. A gente se vê amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.